Repertório novo Tá gravando? Vamos lá! Joutense Araújo ao vivo No Bar do Caetano, em Lagoa do Mato, Bela Cruz É pra se apaixonar Valeu, Cláudia, toma aí De aguiar De ar de cima, valeu Show! Sucesso! A culpa é da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo pelos foros E me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem dizer que é fraqueza minha Show! Toma aí Pedro Rodrigues Aquele abraço Aquele abraço Dói ver ela me esquecendo Então não venha Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo Me diz aí Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Eu acho que eu... Acho que beberia Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem dizer que é fraqueza minha Não vem dizer que é fraqueza minha Sucesso Do tênis aralujo ao vivo Mais um aí, ó Filma aí, ó Continua filmando aí, viu, Vinícius? Mais um aí pra galera Essa aqui é a turma aí, ó Valeu, Cláudio A galera aí de Aguiar Essa aqui é pra vocês, viu? É ao vivo Ao vivo no bar do Caetano Sucesso do Pablo aí, ó Sei que posso te perder de vez Tô com medo, mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu Deus Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda Só me responda quando terminar Eu vou falar Tentando chorar Então me escute agora Agora Eu me entrego em suas mãos E peço a Deus em oração Que me devorou seu amor Agora Agora É o Cláudio aí, tá sofrendo, hein? Só na paixão Vai gritar o coração que chora O meu corpo te procura E o meu desejo Que é você Agora Agora Eu não vejo outra saída Tô te dando a minha vida Então devolvo seu amor Agora Eu te peço Te peço, coração Implora Te prometo que te faço Meu eterno amor Agora É pra tomar onze, viu? Seu! Eu sei que posso te perder de vez Tô com medo Mas criei coragem Vim aqui te perder Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu ouvo a lata e tanto não chorar Quem sabe canta aí, ó Me ajude aí, ó Agora Eu me entrego em suas mãos E peço a Deus E peço a Deus em oração Que me devolva o seu amor Agora Com a força da paixão Vai gritar o coração Que chora O meu corpo te procura E o meu desejo Que é você Agora Agora Eu não vejo outra saída Tô te dando a minha vida Então devolva o seu amor Agora Eu te implora Te prometo que te faço Meu eterno amor Agora Show Essa é show, viu? É isso maior Tchau